Achar Peter Parker! Tá bom? Olha só, 20 segundos inúteis Era pra ter simplesmente só começado o vídeo Mas o cara gosta de falar Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quê? BuzzFeed, olha só Conteúdo bom, hein? Eu sempre supero o nível Mas assim, mano Tirando a ironia Eu tava olhando aqui esse título aqui, ó E eu achei engraçado só de ler, tá ligado? 12 descrições de perfil do Tinder Que vão te fazer pensar Ó os caras É legal isso, né? Quando você, tipo, olha pra um agulho e fala Ó os caras, mano É sempre uma reação de algo que tá dando merda Ou alguma coisa que você dá risada Mas você fica meio, tipo Ai, não quero falar que eu dei risada Aí eu só saldo um Ó os caras, mano Ó os caras Aí beleza Só que eu não vou fazer um vídeo desta página aqui Isso daqui foi só um gatilho Pra eu fazer um vídeo sobre o tema Mas eu fui lá e separei outras imagens Pra mostrar pra vocês Tipo O sovaquinho 21 Olha só Que sovaquinho Vamos dar uma nota pra esse sovaquinho 6, tá ligado? Se tivesse menos pontinhos de pelo Eu subiria pra um 8 9 Mentira, 9 Só não daria 10 Porque só o sovaco de Jesus É 10, tá ligado? Só ele é perfeito Mas não é um sovaco feio, não Tem piores Aí enfim Ele trabalha onde? Transpirar em glândulas sudoríparas Muito bom Onde ele se graduou? Na glândula sudorípara Macio Desodorante Monange Transpiro bem pouquinho Dá uma risadinha depois, né? Transpiro bem pouquinho Repilado Mas posso ser peludo também Seria mó legal, né? Se duas pessoas derem match Né? O sovaquinho e mais um Aí eles vão lá se encontrar Na hora que ele vai beijar a pessoa Fala Você que você tá me dando beijo? Aqui, ó Seria incrível Aí o cara lambe o sovaco No meio do restaurante Todo mundo olha Vai se vomitar Coisa linda Se imaginar Ó os caras Esqueci de falar a reação, né? Tipo, ó os caras, mano Bom sovaco Diferentemente Do Maicon Que posto Olha, presta atenção Nem sei se o YouTube vai gostar muito disso Rapaz, até de perder monetização De besta O cara tá pelado Com uma bexiga marrom Eu não sei se é uma bexiga marrom Ou se é uma bexiga transparente Que ele colocou Coca-Cola dentro A segunda opção É a pior de todas, na verdade Mas Maicon, 25 anos Mentira que ele tem 25 anos 25 anos só de carteira assinada Esse cara, né, mano? No mínimo 43, 44 Que se pelaiada aí Olha, não dá nem pra ver a barriga dele, não De tanto pelo Daí se você tá se questionando Terry, mas por que esse balão gigante aí? Ele te responde Tem o feitiche por balões Nossa, feitiche maravilhoso, hein, mano? Esse feitiche no Brasil não é muito conhecido Mas com ir na Europa é muito divulgado Estou aqui procurando alguém que também goste Talvez o medo do estouro me deixe assim E você tem medo da... O medo do estouro você não vai ter feitiche Por isso, meu Deus do céu O que que seria feitiche com balões? O que que você vai fazer? Bom Tia quieto Mas o que importa no Tinder, na verdade É você mostrar que é uma pessoa boa Que é uma pessoa honesta Que tem ética Que tem caráter Aí você me pergunta Ted, como é que eu faço isso, gente? Eu falo É isso que tá escrito aí E a única forma que tem de você provar que não é o bandido É puxando a certidão criminal e colocando na sua foto Agora, pode causar o efeito contrário na pessoa que olha isso daqui também, né? Que ela vai falar Mas por que que ele tá tão preocupado com isso, hein? E já vai no encontro com você com a polícia militar do lado olhando Na dúvida, só arrasta pra esquerda, tá ligado? É meio duvidoso Ah, o pior é o outro, né? Que simplesmente coloca aqui um comprovante de pagamento de boleto Pra mostrar que Ah, eu pago boletos, hein? Eu não sou caloteiro, não, tá? Você pode se envolver comigo Tá bom, meu querido 163 reais Caramba, mano Quer dizer que se passar disso, a mulher fica tipo Ei, será que ele vai conseguir pagar? A gente saiu pra jantar, deu 300 conto E aí o Caio Castro já ficaria em choque numa situação dessa Que isso aqui, Fernandinho? Ô, Fernando A ideia do Tinder é você colocar fotos que atraiam a atenção das pessoas, tá? Não isso daqui Isso aqui atrai a atenção de quem? De maníacos? Caramba, mano Ninguém normal vai olhar e vai falar Ah, ele é engraçado, hein? Nossa, vontade de sentar no pinto dele Sou uma espécie em extinção Venha se reproduzir comigo Pior ainda a situação Ele piora, ele piora, mano Meu Deus Ele tá comendo capinha ainda Para, Fernando Se quiser fazer cosplay de Bettina Tem outras formas de fazer isso Um pouquinho mais fofinhas, tá? Ana FEMU, ela cursou E aí não é isso que acontece Porque, por exemplo, olha isso daqui, ó O maluco chega pra você Primeira coisa que ele fala Ele não fala nem oi Ele já começa assim É pra agilizar Cidade, idade, peso, altura, formação, grau de trabalho atual Vai lá, eu já tô com outras 14 conversas aqui pra responder Vai, cara Aí a menina É do IBGE, moço Tá fazendo um bico aqui no Tinder Cês tão trabalhando agora via Tinder Entendi, meu querido Então não Vou fazer igual eu faço da vida real Ah, eu tô com pressa, tô atrasado Desculpa É isso O cara tá achando que a menina é um... É estatística Aí vai ver, é o Death Note Tá anotando assim, ó Que ele é um Red Pill Tô brincando, gente O que mais que a gente tem aqui? Uma poltranca da Gabi33 Não sei vocês Mas eu acho que ela tá querendo mostrar Que ela tem uma bundona gulosa Ou ela tá querendo mostrar que ela gosta de usar shortinhos verdes Minha cor favorita é verde Talvez é isso Estudou na escola municipal presidente Lula Existe isso? Existe uma escola do Lula? Dançarina Mãe de um príncipe Não sou pra qualquer homenzinho Odeio homem baixinho No mínimo 1,85 de altura Droga, eu sou baixinho, merda Eu tenho 1,80 Nunca imaginei que eu fosse um baixinho Infelizmente Todo mundo aqui é baixinho Caímos aqui na estatística de homens baixos Que merda, Gabi Por que você vai jogar tanta verdade assim na nossa cara? E ela deve ter o quê? 2,40? Você é um caiju? Caijuzinho Até que é um Titan Felipe23 Daqui não quis mostrar a foto dele, hein Anônimo Sobre mim Tem um grande Mas não uso pra dar prazer a vagabundinhas Não, senhor Eu tenho um grande Pra tocar o terror na terra Massacravar Ele gosta E obliterar Cavalo Trazer a dor e sofrimento A guerra, a fome e a peste O quinto cavaleiro Pinto do apocalipse É o Felipe 23 anos Toma cuidado com esse cara Não vai pegar ninguém também Caramba Pelo amor de Deus Felipe Não é lugar pra fazer stand-up Ou vamos jogar Puta nome comum, hein Adoro Meu filho vai chamar vamos 27 anos Jogador em sucuba Oi? Nenhum interesse em homens Caramba Ele gritou aqui, ó Tudo o resto ele tá falando na humilda Agora quando foi colocar a sexualidade dele em jogo Ele gritou Nenhum interesse em homens Sobre mim Nenhum interesse em baitolas Pra mim homem só serve pra trocar de bala Oi? Só serve pra troca de bala? Que mundo que você vive? Na cabeça dele os homens só podem ser funcionários de padaria Que fica no caixa ali Que você não tem troca Ele vai lá e troca de bala Gostaram da piada, gente? Eu não sei se esses caras fazem isso de propósito Mas independente disso Nenhuma mulher vai olhar e falar Ah, ele fez isso de propósito Caramba, esse cara é engraçado Acho que eu vou dar um match com ele Pra descobrir, né? Quem sabe Ele é só um diamante e não for lapidado Não, ela simplesmente só joga Porque tem outras pessoas mais normais Não adianta Tem que ser igual, sabe quem? Francisco Joaquim, ó 57 anos Otaku, olha lá Amante da arte renascentista Potterhead Apaixonado por músicas e NPP Me interesso apenas em amizades Quero apenas conversas casuais Ele é um cara que... Caramba, mano Adora Adora mangá Hentai é um problema pra ele Porque ele tá se curando disso, né? Desse vício Dá pra ver pela cara dele Mas também não quer namorar ninguém, ó Ele quer amizade e conversas casuais Tomando o quê? Um vinho Assistindo um... Attack on Titan Eu só sei falar de Attack on Titan O único anime que vem na minha cabeça Olha o famoso Leão Berfil aí, ó Gente boa esse cara Tinha um amigo na escola que te amava assim também 27 anos Deu uma censuradinha na foto ali Não sei o que pode ser isso Se ele tá segurando uma arma Ou se é um maçarico Independente disso, tá estranho Ei moça, para daí Leia essa bio Deixa eu tentar te convencer a fazer uma loucura, vai Eu vou tentar te convencer com essa bio A topar, chutar meu pi Você não leu errado não Haha, realmente eu quero um chute Seu haha Pode ser no meio de um rolê aleatório Em um shopping Ou praça Após comer aquele dogão Ou se você vê sexualmente isso Num hotel, sei lá A vida já tá chata demais Sem experimentarmos algumas loucuras E eu não quero ser comum, Cacá Quero conhecer doidinhas do bem Ai, ele... Gente de rir, sou crazy E como ele é louco Esse cara é louco Ele quer uma pessoa Pra dar um chute nele Caramba, Leia um perfil Parabéns, mano Que delícia Eles adoram isso Feministas Empoderadas É isso que elas querem Olha ela aí, ó Maria 26, caramba 26 só de um lado do corpo, né O resto Gosto muito de conversar E conhecer melhor as pessoas Pronto Tem certeza que é a Maria Que tá mentindo esdruxulamente A idade dela Olha a palavra que eu uso Esdruxulamente Consegue pegar mais gente Do que os outros lá Que tão colocando fotinha aleatória Pra fazer graça Olha a Mai Mai, 22 anos A Mai é aquela famosa menininha A estética E ela fala assim Homem com menos de 1,75 é amigo Eu não vou estragar a genética Dos meus filhos jogadores De basquete e modelos Eu com vocês, galera Felipe 20 Tranquilo, sem querer mostrar foto Procuro garotas com mais de 20 centímetros De altura Esse daqui é criterioso, hein Mais de 55 fios de cabelo Não necessariamente na cabeça Dois óleos funcionais Ou não Que pesem entre 25 e 872 quilos Que tem intelecto suficiente Pra contar até 10 Que saiba respirar fora d'água E preferencialmente viva Perfeito, mano Então aqui, pelo que eu entendi Se só não beijaria a gente morta? Ah, legal Boa, Felipe Sobre mim Lá vem Ó a Bíblia Recentemente eu fui diagnosticado Com uma doença terminal Chamada hidropicia endolifática Basicamente eu não tenho corrente sanguínea O suficiente nas minhas orelhas Então em breve elas vão congelar e cair Existe apenas um tratamento Porém não existe uma cura E eu preciso esquentar as minhas orelhas constantemente E o único material macio É a parte de dentro da coxa de uma menina bonita Então eu preciso que tu deixe eu dormir com a cara Nas suas coxas Pra prolongar meus dias de vida Emoji de fogo Gente, vocês diriam não pra um cara desse? Que tá com uma doença em estado terminal Olha, é que eu não me enquadro, tá ligado? Mas se você é uma menina bonita Se tiver como ajudar ele Eu não suporto isso, sabe? Ver alguém precisando de ajuda Pra não conseguir fazer nada Bom, o clima até ficou meio down Baixo Traduzindo aqui Gente, quando é assim Eu prefiro só... Só ir embora Tchau pra vocês, tá? Tchau